E aí vocês que nos acompanharam e que estão sempre no trabalho do Senhor, podem confirmar isso aí nessa leitura. Verso 12 e 13 Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então essa é, aí está na tela, Apocalipse 1, verso 12 e 13. E a nossa temática, pode colocar aí na tela para os irmãos acompanharem, nós vamos tratar sobre os sete candeeiros de ouro. Por que isso, pastor Azeel? Por que que tem essas linguagens no livro do Apocalipse? Aí você vai pegar a sua canetinha e nós vamos lá para o versículo que nós lemos. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ver, coloca aí na tela, Léo, os pontos que nós vamos discutir primeiro. Desses dois versículos nós vamos discutir esses assuntos aqui. Primeiro, o começo da visão do Cristo exaltado. João, como nós explicamos, ele está exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho da palavra de Deus, da fidelidade à palavra, ele foi para lá e lá o Senhor dá essa revelação para ele. E o mais interessante é que nós falamos de diversos pormenores do capítulo 1, do verso 1 até o verso 10 ou 11 e agora João vai ter a visão do Cristo exaltado. Só que ele não começa logo com a visão descrevendo o Cristo exaltado. A primeira coisa que ele começa a falar é que quando você analisa os versículos 10 e os versículos 11 a Bíblia diz claramente que uma grande voz como de trombeta começou a falar com ele. E João se volta, porque quando você chega aí no versículo 11 ele diz, o que vês escreve em um livro e manda as sete igrejas. Aí tem o nome das igrejas. Mas vocês podem analisar que a voz bradou para ele e ele se volta para ver quem falava com ele. E aí quando ele se volta para ver quem estava direcionando essa palavra o que vês escreve para enviar à igreja aí antes que ele se revele João começa vendo olha, ele voltou-se para ver e ele logo viu sete candeeiros de ouro. É aqui que está a importância. Por que ele não viu logo o Senhor? Por que ele não viu logo o Cristo? Por que que nesse começo da visão a primeira coisa que João percebe que João vê nessa visão são os sete candeeiros? Por que, pastor? Aí está a importância. Nós já falamos para a igreja sobre a questão dos números no livro do Apocalipse. E o número sete aqui ele aponta para essa plenitude para essa perfeição. Nós não devemos buscar no número sete uma questão de divindade de algo místico mas sete aqui dentro do contexto do Apocalipse aponta para essa perfeição para essa plenitude. E quando ele olha ele vê esses sete candeeiros. E aí vem a segunda coisa qual é o significado disso? Observe como a Bíblia é linda. João vê candeeiros mas para ele não era estranho. Por que? Dentro do judaísmo lá no Velho Testamento esse candeeiro ele já estava presente no santo, no templo no santo lugar do templo. isso nós podemos analisar vamos colocar aí Êxodo vamos começar com a leitura de Êxodo capítulo 25 versículo 31 e o versículo 37 pastor lê aí vamos lá Também farás um candelabro de ouro puro isso de ouro batido se fará este candelabro o seu pé as suas artes e os seus copos os seus botões e as suas flores serão do mesmo Olha Também farás um candelabro de ouro puro Agora vamos lá para o 37 Também lhe farás sete lâmpadas as quais se acenderão para iluminar a defronte dele Prestem bem atenção que você tem primeiro ele diz Farás um candelabro essa palavra candelabro na verdade fala desse candeeiro dessa menorá que aí você pode observar que ela é uma só mas ela tem sete lâmpadas sete lâmpadas e aí você começa a entender que essas lâmpadas elas precisam de azeite para estarem acesas essas lâmpadas nesse candelabro ela tem uma função dentro do templo qual era a função desse candelabro e aí quando você pega a bíblia e volta lá para o apocalipse João não está tratando de uma coisa estranha a visão que ele tem não é uma visão de algo que ele não conhecesse se vocês prestarem atenção e nós vamos ao longo da nossa explanação aqui vocês vão ver que quase tudo que tem no apocalipse tem no livro de êxodo em especial das pragas que Moisés lança sobre o Egito tudo quase se repete no livro do apocalipse ou seja não há nada de desconhecido na visão que João tem e qual é o ponto importante aqui pastor Azeel é porque a tua visão olha pra cá deixa eu dizer uma coisa a tua visão o teu sonho ele nunca pode contrariar o que a bíblia fala entenderam agora entendeu pastor Douglas porque tem muitos crentes na igreja olha sempre eu digo quem tem visão quem tem um sonho inclusive o profeta Jeremias diz aquele que tem sonho conte como sonho quem tem visão conte uma pastor eu tive um sonho pastor eu tive uma visão não quer dizer prestem bem atenção não quer dizer que esse sonho vai dirigir a sua vida vai definir o seu destino não nem essa profecia é muito importante entender isso profecia preditiva não dirige a igreja sonhos não dirigem a nossa vida alguém pode ter um sonho pode ter uma profecia e eu receber aquilo ali mas quando alguém também vem falar para mim aquela profecia ela tem que bater com algo que eu já estou sentindo porque tem crente que quer ser espiritual demais tem crente que quer ser crente demais e ele foge do padrão da palavra por exemplo essa semana uma irmã me ligou pastor eu tive um sonho com o senhor e eu eu estou tremendo eu disse não minha santa pode contar eu recebo o sonho quando ela me conta o sonho eu vou avaliar a minha vida e vou avaliar onde é que eu encaixo aquele sonho só que uma coisa também eu não temo o sonho porque eu não vivo dirigido por isso eu vivo dirigido pela palavra de Deus vocês entenderam agora o maior problema é que tem crente que não gosta da bíblia mas só gosta de andar atrás de sonho e de revelação e aí você pega veja como é linda a bíblia a bíblia ela não se confunde com nada o teu sonho a tua visão a tua profecia a tua revelação ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus quando o João observem bem olha como é que diz o versículo coloca aí Léo para a igreja entender que nós vamos falar pela bíblia verso 11 verso 11 lê aí pastor dizia eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o derradeiro e o que veis escreve no livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Teatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia envia para quantos? sete o que que João vê na visão que ele vai ter do Cristo exaltado qual é a primeira coisa que ele vê? ele vê o que? um candelabro com o que? sete aí você vamos lá me ajuda aí para você também entender o que que você acha por que que Deus mostrou sete um candeeiro para ele dessa forma se referindo ao que? a mensagem que ele vai mandar para as sete igrejas da Ásia e essa essa igreja esse candelabro esse candeeiro ele já estava lá no Velho Testamento olha o tanto de tempo imagine de Êxodo para João de Moisés para João mas o que João vê Moisés já tinha feito lá atrás que Deus mandou fazer ou seja séculos passam e não muda Deus não muda ele não deu uma visão de uma coisa nova ele não deu uma visão para João de uma de um prédio novo porque ele ele estaria contrariando aquilo que ele lá no Velho Testamento iria tipificar a igreja no futuro que era o candelabro que era o candeeiro então você tem que entender principalmente o maior problema nosso e da Assembleia de Deus é que tem irmãos que eles querem ler a Bíblia e interpretar simplesmente por uma visão espiritual sem conhecer a hermenêutica e sem conhecer a exegese e a interpretação espiritual ela só pode ser boa se ela estiver de acordo com a palavra porque João está tendo uma visão mas a visão de João está de acordo com o que Moisés escreveu é assim e se nós não tivermos essa perspectiva quer ver mais vamos mostrar agora volta lá Léo nos pontos que nós estamos apresentando o significado do candelabro na visão judaica vamos lá para Zacarias coloque aí 4, 2 e anote isso na sua Bíblia para você ir entendendo anote isso na sua Bíblia para você ir entendendo e disse-me que vez e eu disse olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com as suas sete lâmpadas para aí olha novamente Deus disse para Moisés faça um candelabro e coloca no tempo coloca na tenda e agora o profeta olha você tem aqui aqui o profeta Zacarias Zacarias falando dessa visão ele também vai ter a mesma visão se referindo olha aí ao que ao castiçal ao candelabro ao candeeiro ele tem a mesma visão o que Moisés faz lá atrás Zacarias agora fala aqui e lá João vai ter a visão do que Moisés escreveu há muito tempo do que ele fez há muito tempo atrás ou seja no momento que você tem uma visão no momento que você tem um sonho e esse sonho não bate com a Bíblia rejeite porque é do diabo na hora que você tiver um sonho nós não somos contra sonho e experiência de maneira nenhuma mas o meu sonho a minha experiência não pode confrontar o que está escrito na palavra hoje tem muito crente que diz é porque o pastor quer proibir é não vou dar um exemplo aqui para vocês eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês vou dar um exemplo aqui Atos 10 Cornélio está orando Deus envia o anjo Cornélio as tuas esmolas e as tuas orações estão na memória de Deus a tua oração foi ouvida manda chamar Pedro ele prepara os homens e manda buscar Pedro que está na casa de Simão curtidor quando Pedro diz para a irmã irmã faça um almoçozinho para mim que era crente irmão porque tem crente que quer ser tão espiritual que nem comer ele come ele não quer que os outros pensem que ele nem come aí ele diz assim irmã faça uma comidinha para mim aqui que eu vou tirar um momento de oração mas ele disse eu estou com uma fome tremenda a irmã talvez disse vai demorar irmão Pedro mas ela foi fazer o almoçozinho para ele aí ele disse que foi naquele momento ele entrou num êxtase num arrebatamento e ele vê um vaso como se fosse um grande com todo tipo de aí pronto aí Deus diz assim mata primeira vez segunda vez terceira vez ele diz assim eu não vou fazer isso porque eu sou judeu roxo não é assim eu não desobedeço a palavra de Deus visão ele está tendo a visão mas ele quer a visão de acordo com a palavra de acordo com a palavra porque tem irmão que ele é o seguinte ele está ixi aí é mistério pastor a gente não pode questionar pode porque tu não é Deus nós não questionamos é Deus é a palavra dele agora tu a gente questiona e aí tem profeta que se zanga e diz assim o pastor não crê pois se tu está falando a verdade espere acontecer que se o pastor tiver errado quem vai ficar envergonhado é o pastor não é tu não agora tu se zanga é porque tu sabe que é da tua cabeça é invenção tua irmão tem cada loucura que os crentes inventam com o negócio de profecia de visão revelamento revelação olha o que eu vejo vou dizer a verdade para vocês eu vejo crente com a vida toda desmantelada a vida toda em pecado e atendo visão e atendo revelação ainda tem crente que diz assim pastor Deus usa qualquer um Deus não usou a jumenta Deus não usou a jumenta para pregar evangelho não meus irmãos nem para profetizar hoje essa questão da moral está tão séria que é pastor pecando é crente adulterando é crente mentindo e ele ainda diz que é usado pelo senhor é crente falso que tem de irmão falso irmãzinha conversadeirinha falsinha profeta a linda é profeta fuxiqueirinha que é uma beleza a água meu irmão ela tem que passar pelo cano mas o cano tem que estar limpo Paulo disse se alguém se purificar destas coisas será vaso de honra para Deus porque pode ser que quem esteja te usando é o diabo não seja Deus porque eu li num livro que a CPAD lançou é assim diz o senhor John Bevere ele diz que hoje o diabo está usando muitos crentes para confundir com a verdade qual é o papel do diabo é que tu não aceita a verdade e para tu não aceitar a verdade ele faz com que a mentira pareça com a a verdade aí quando alguém profetizar ou quando alguém tiver sonho aí tu diz alto lá como é que esse cara está com a vida ver tanta desmantelada cheia do cão e quer ser profeta para mim só tem que ver as coisas irmão a vida vê toda desmantelada pronto tem irmão aí que é na novela o dia todinho é na porta da casa fuxicando o dia todinho aí na hora que ela vê a irmã é isso que eu te digo diz o que é tem coisa é isso que eu te digo Deus manda eu te diz nadinha meus irmãos é é eu conheço todinho aí a pessoa tem que tem que prestar atenção aí veja bem olha as coisas de Deus aí Pedro está orando o anjo falou para Cornélio manda buscar Pedro mas quando chega lá para quem é que Deus fala agora o Pedro olhou assim o que é isso aí senhor ele não entendeu nada da visão olha como é as coisas de Deus ele não entendeu nada da visão mata e come animais imundos o que é isso aí quando os homens chegam Pedro tem alguém te procurando aí Deus diz para Pedro tem uns homens aí te procurando vá com eles ah aí Pedro foi com eles quando chegou lá Pedro não estava entendendo ainda nada aí Cornélio contou que o que o anjo apareceu mandou buscar aí ele disse nós Pedro estamos aqui para te ouvir aí a Bíblia diz claramente que quando Pedro terminou de falar ainda estava no finalzinho da pregação o Espírito Santo desceu e eles falaram línguas estranhas quando Pedro viu eles falarem línguas estranhas ele ligou com o vaso cheio de animais imundos ele disse ah Deus não faz acepção de pessoas porque ele derramou do seu Espírito até sobre os gentios a partir daquele momento ele viu que nem gentil era imundo e nem judeu também quem aceita Cristo quem vive na fé é um só corpo para a glória de Deus mas qual é o propósito aqui porque tem irmão que chega se o irmão chega lá em minha casa ele diz pastor batendo na minha porta que tem crente que é besta desse jeito eu vim aqui porque chega lá pastor pastor é porque eu vim aqui que Deus mandou o senhor me dar a sua casa e tem muito crente que cai nessa a primeira coisa irmão mesmo Deus que falou com Cornélio é o mesmo Deus que vai mandar buscar o Pedro e é o mesmo Deus que vai dizer o que ele vai fazer na casa do Pedro nosso Deus trabalha assim nunca caia nessa tem crente besta irmão um dia o irmão chegou para mim e disse pastor eu estava com o relógio Deus não está falando não ele está não ele está falando aqui quer para o senhor me dar esse relógio não está comigo não pois tu vai ganhar tu ainda ganha vai trabalhar meu filho aqui aqui foi comprado usa o nome de Deus para ganhar coisa para ganhar dinheiro para ganhar fama para ganhar nome o homem de Deus não anda com isso prestem minha atenção a partir de agora irmã você pode ser usada por Deus pode mas quando você tiver um sonho uma revelação uma profecia pegue esse teu sonho e essa tua profecia e primeiro veja se tem base bíblica se não tiver rejeite pronto primeiro quando você tiver um sonho perturbador que é todo enrolado larga ele de mão porque todo sonho que Deus dá ele tem uma base às vezes você você lembra de todos os detalhes ele passa dia na sua mente são sonhos que você tem ele como um presságio como um sinal ok mas esse sonho não é tudo não a base é a palavra de Deus pronto aí você é não tá certo irmão é verdade não é desse jeito aqui não eu vou talvez é um alerta talvez é uma coisa mas você não vai ficar só com aquilo ali não vai ficar com aquilo ali aí é desse jeito observem vocês estão vendo aqui Moisés pela ordem de Deus ele faz o candelabro candeeiro e coloca lá na tenda colocam no templo depois vem o profeta Zacarias fala do mesmo candelabro e aí você pode observar que João tem uma visão e essa visão na hora que ele olha ele vê esse candeeiro e o que é que esse candeeiro fala volta lá Léo agora pra gente seguir aqui esse candeeiro irmão coloca lá naquela lista nossa na lista nossa o significado dele na visão judaica era representante de Israel ou seja o candelabro falava de Israel o povo de Deus o povo escolhido o povo escolhido o povo de Deus essa menorá esse candelabro quer dizer na força do Senhor porque o candelabro pode ser de ouro pode ser bonito pode ser de bronze pode ser do que for mas as lâmpadas as sete lâmpadas dessa haste elas precisavam estar cheias de azeite para brilhar a igreja Israel era o candelabro de Deus no antigo testamento e para eles caminharem eles precisavam da força de Deus é por isso que o profeta Zacarim vai dizer nem por força e nem por violência 4.6 coloca aí olha isso é lindo irmão isso é bonito aqui o candelabro pode ser de ouro vai bota aí bota aí meu filho bota aí Zacarias aí tu tá em Oseias né Zacarias 4.6 como é que diz e respondeu me dizendo esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo não por força nem por violência mas sim pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos tem igreja que tem bancada bonita tem igreja que o templo é bonito tem igreja que tem campanhas bonitas tem igreja que tem um coro bonito tem igreja que a arte que o candelabro é de ouro tem igreja que até a porta é formosa como está em Atos 3 mas não tem a força do Espírito Santo a igreja só é igreja quando o Espírito Santo está dentro dela eita glória a Deus quem glorifica o Senhor o candelabro era de ouro mas a essência não estava no ouro porque a Bíblia diz que a cabeça de ouro Daniel 2 era a Babilônia mas ela vai ser destruída a beleza da igreja não está no ouro dela a beleza da igreja não está na teologia dela a beleza da igreja não está na campanha dela a beleza da igreja é porque nas lâmpadas dela tem o Espírito Santo de Deus e Deus continua bradando dizendo nem por força e nem por violência mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos eita coisa boa meus irmãos vocês se lembram que isso era muito comum em Israel se você pegar Mateus 25 as prudentes colocavam azeite tanto nas lâmpadas como também na na vasilha na reservazinha tem crente aí que não tem azeite nem na reserva e nem na lâmpada elas são como as virgens loucas estão no culto cantando tem um bocado de crente aí glória a Deus aleluia bate palma arrasta pé chá chá vai pro monte sobe monte desce monte e também estão esperando o noivo sim ou não estão esperando o noivo tem muita teólogos importante bonito bebedor de cachaça que diz que está esperando o noivo só que a diferença virá quando se ouve o grito eis o noivo observem que todas dormem todas cochilam todas tem o mesmo propósito só tem um diferencial as prudentes elas tinham constantemente azeite na vida tem muita igreja irmão que é a mesma aparência é a mesma brancura tem o mesmo ideal estamos no mesmo barco juntos mas a diferença é se o azeite está dentro do candelabro quem é candelabro de Deus aí e tem azeite eita coisa boa é assim meu irmão peça pra Deus Senhor me enche do teu poder do teu azeite do teu espírito é assim porque você olha eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja igreja que ela não tem azeite no candelabro dela ela vive de programação culto da rosa culto do flor culto do macho pode observar tá assim ou não tá hoje nas igrejas eu prego aí por esse Brasil todo aí lá vai é culto de macho é culto de libertação é culto de flor é culto de mulher é culto de menino é culto de gente feia é culto de tudo é é culto pra solteiro é culto não sei pra que até culto do pet pra cachorro ainda bem meu irmão agora eu fui pregar numa igreja aí eu eu fui eu fui jantar e o cachorro do pastor passou assim no meio aí quando o cachorro passou aí eu disse vixe o cachorro seu aqui é grande ele disse não ele não morde não isso aí é o mais visitador que vai vir no mundo ele sai ele disse que ele sai na casa dos crentes visitando os crentes então eu disse é ele disse isso aí é muito melhor que muito diácono e aí eu disse é tá tá certo aí eu disse é mesmo eu perguntei tu tá falando é sério ele disse não tô falando é sério pastor tô falando é sério e outros irmãos sabem na hora que chega aí pronto um dia a irmã foi receber lá e aí chutou ele lá e disse mamãe esse é o cachorro lá da Assembleia de Deus do pastor aí depois vem bota pra cá ajeitou ele bem direitinho mas disse que vai na casa dos crentes tudinho o que eu quero dizer é o seguinte é que a igreja olha irmão deixa eu dizer uma coisa até aqui vocês olha eu vejo aqui eu estou com oito anos aqui a minha marcha escutem bem estou com oito anos aqui a minha marcha é essa daqui todo dia eu tô aqui no trabalho eu tô no culto eu tô na rua eu não preciso de movimento pra me alegrar eu não preciso de culto esse culto aquele pra me atiçar quem tem azeite na lâmpada sabe que tem que esperar o noivo e aguarda ele em santidade e em justiça coloca bem aí depois volta pra aí Lucas 1.75 olha como é que tu tem que estar perante ele todo dia toda hora vai em santidade e justiça bem devagarzinho como é que tem que ser em santidade em santidade e justiça e justiça perante ele vai todos os dias da nossa vida não é durante um mês não não é durante um ano não é durante dois anos não porque tem crente que ele é o seguinte se não tiver se não tiver o movimento tem crente que diz assim eita hoje eu me alegrei e tu não é alegre não que eu sou crente alegre eu não preciso de uma festa pra me alegrar eu não preciso de um congresso pra mim me renovar a alegria do senhor é a nossa força quem está em Cristo irmão é sempre renovado quem está em Cristo tem sempre alegria quem está em Cristo anda em santidade e justiça todos os o que eu posso dizer é o seguinte eita rapaz hoje eu fui no culto mais uma vez foi mais benção eu enchi mais a minha vasilha de azeite é assim aí sim agora diz a irmã é porque eu estava dez anos sem glorificar Deus e é isso irmão pronto culto de perfume culto de libertação culto do lenço eu vou dizer uma coisa pra vocês quando eu cheguei em Corotá eu bem novo animado naquela eu ainda estou novo tem irmão que diz irmão um dia desce o irmão falando com o outro lado dizendo assim irmão você tem quantos anos o irmão diz você tem um 47 é já está de idade que idade irmão tem gente a terceira idade ela vai começar a partir de 60 anos 60 anos e ainda tem mais tem pessoas que a Bíblia diz que dependendo do físico tem homem aí de idade que ele sabe treinar bem o corpo dele que esses meninozinhos aí dão nada pra ele não em corrida em força não é assim isso vai depender da mobilidade do corpo agora se ele ficar o tempo todo deitado se ele ficar ele não vai ter força pra nada ele não vai ter força pra nada não é assim agora se essa pessoa se mobiliza aí pronto então prestem bem atenção olha pra cá olha o que a Bíblia diz em santidade e em justiça como igreja diga a vocês bem forte aí perante ele como? todos os dias da nossa vida pronto se você é um crente sincero é um crente dedicado pode ter o que tiver mas tu é um crente que sempre vai estar fazendo a obra de Deus volta lá Léo vamos lá rapidinho pra gente então o candelabro ele falava de Israel só que lá no Velho Testamento vocês sabem o povo de Deus o carralá era a congregação de Israel só que agora o candelabro que João vê é a igreja antes era Israel qual é pastor a diferença eu até coloquei aqui qual é a diferença entre Israel e a igreja quem pode participar comigo qual é a diferença entre Israel e a igreja vamos lá qual é a diferença entre Israel e a igreja Israel era um candelabro lá no Velho Testamento João vê um candelabro candeeiro lá no Novo Testamento mas qual é a diferença entre Israel e a igreja se Israel era povo de Deus e a igreja também é povo de Deus Israel meus irmãos era povo de Deus mas a união a unidade de Israel era externa não interna a diferença é que Israel é um candeeiro que na verdade eles estão ali juntos mas a unidade não é perfeita já a igreja ela é diferente porque ela é formada de todas as pessoas da terra por isso que é chamada de Assembleia Universal e todos que entram nessa unidade não é uma unidade apenas externa é uma unidade interna porque Jesus pelo seu sangue nos comprou e pelo seu espírito nos uniu e hoje nós somos um só povo para adorar a Deus coloca aí 1 Coríntios 1.13 vamos lá aliás 12.13 coloca aí rapidinho para ele ler aqui vamos lá falando aí dessa unidade pois todos nós fomos batizados em um espírito em um espírito formando um corpo vai quer judeus formando um corpo aí é o aspecto orgânico formando um corpo quem? quer judeus quer gregos gregos servos livre e todos temos bebido de um espírito ainda que você fosse um prosélito ainda que você fosse um temente nessa categoria do judaísmo você nunca era visto totalmente como sendo um judeu porque judeu só era quem era judeu ainda que eu passasse pelos ritos exigidos da lei para eu ser um prosélito mesmo assim eu nunca era um judeu de verdade mas na igreja quem cria o corpo é Cristo e a unidade quem faz é o Espírito Santo aqui todos nós somos um só em Cristo Jesus tu és o filho de Deus tem negócio mas esse aqui é o fulano de tal esse aqui é o irmão ambrauso esse aqui é o maior não aqui não tem negócio aqui não entrou pro corpo da igreja irmão é pronto tu pode ser bonito tu pode ser feio tu pode ser baixo tu pode ser pequeno tu pode ser alto tu pode ser rico tu pode ser pobre igreja é igreja e outra coisa a nossa unidade não é apenas externa a nossa unidade é interna porque Jesus Cristo formou um só corpo eita coisa boa que é a igreja e ela bebe de uma só fonte que é o Espírito Santo de Deus quem glorifica a Deus coloca aí Hebreus 12,22 para os irmãos anotarem Hebreus 12,22 como é que diz coloca aí lê aí pastor Wagner que coisa linda olha mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Deus vivo isso a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos pronto essa Jerusalém Celestial você tem aí na verdade são os crentes de toda a terra que formam um só corpo é a Assembleia Universal dos Santos ok então prestem bem atenção que agora você tem Israel que é um candelabro lá no Velho Testamento e João agora vê um candeeiro que ele chama que são as sete igrejas vamos lá vamos lá coloca lá aí você tem essa unidade da igreja observem que eu coloco aqui irmãos falando dessa unidade da igreja que você tem sete olha aí você tem sete estrelas digam comigo sete estrelas e você tem sete lâmpadas eu disse o que? sete estrelas e o que mais? o que eu disse? e o que mais? se vocês analisarem quando se fala de sete estrelas que na verdade o Senhor sustenta elas aqui tem o seu aspecto simbólico agora quando se fala de lâmpada é falando daquilo que a própria igreja é vocês querem ver? coloca aí João aliás Mateus 5.14 Mateus 5.14 como é que diz? vós sois a luz do mundo isso não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte pronto vós sois a luz do prestem minha atenção a igreja não é chamada para ser outra coisa irmão a igreja pode fazer social a igreja pode dar assistência médica a igreja mas a igreja não é chamada para isso a igreja é chamada para ser luz a igreja é chamada para brilhar nas trevas e refletir o brilho de Cristo João 8.12 está escrito Jesus diz eu sou a luz do e quem me segue não andarás em trevas a igreja ela pode fazer social? sim a igreja pode construir? sim a igreja pode ajudar? sim mas essa não é a missão princípua fundamental da igreja a missão fundamental da igreja é ser luz ou seja tu és chamado lá no teu bairro na tua rua no teu negócio no teu comércio da universidade para tu brilhar o brilho de Cristo Jesus olha irmão o mundo vai olhar para a igreja não pela unidade externa dela não pelos hospitais isso é até bom olha se as assembleias de Deus no Brasil tivesse o maior canal de televisão maravilha se as assembleias de Deus todas elas tivessem hospitais maravilha nós iríamos ajudar muita gente mas essa não é a missão fundamental dela a missão fundamental é ser sal é ser luz é brilhar nas trevas para que as pessoas vejam o brilho de Cristo e olhem para cá deixa eu dizer uma coisa para vocês luz luz está aí a luz ela precisa pedir para ser luz diga bem forte a luz ela precisa gritar para ser luz se a gente apaga aqui todas essas luzes não fica no que mas na hora que acende a luz o que que aparece a igreja não precisa atacar ninguém para ser igreja porque tem irmão que anda é atacando ele faz é atacar ele ataca macumbeiro ele ataca homossexual ele ataca pastor como é isso seja só luz seja só luz e brilhe brilhe tem crente aí que é brigando na internet é esculhambando os outros é tem tanto irmão tem crente tem crente que até ele quer ser dono do céu na hora que morrer uma pessoa ele disse aquilo ele já foi para o inferno disparou para o inferno tu nem sabe se tu entra no céu o que que tu quer preocupado com o inferno para o outro um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus na hora que vê alguém morrer ele manifesta é um sentimento de tristeza não de autoritarismo aquele ali se acabou se lascou foi para o inferno a bíblia diz em Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio e como é que tu vai ter prazer tem crente que tem prazer de esculhambar os outros é macumbedo desgraçado do inferno é seja só luz deixa ele olhar para ti e ver o brilho de Jesus passe na rua e deixa ele dizer como a mulher disse de Eliseu esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus deixa de estar olha para cá deixa eu dizer uma coisa para vocês o que tem de crente o que tem de pregador na internet que gasta tempo para estar esculhambando igreja falando de igreja falando de A de B de C quem é igreja é luz e luz ela brilha pela sua essência quem é luz aqui tu é luz ou tu é trevas eu prego o evangelho para que a igreja ande segundo o evangelho mas tem muito crente que ele é o seguinte ele é uma coisana eu pronto eu chego a pessoa você é crente não o que você diz Cristo Jesus morreu ô meu irmão eu sou o seguinte eu não creio nesse Cristo amém é um direito seu boa tarde boa noite fique na paz pronto pois eu vou te dizer vagabundo é eu vou te dizer miserável tu vai para o inferno hoje se a minha bíblia diz que quem convence do pecado da justiça é o Espírito Santo quem sou eu para convencer nós não vamos convencer ninguém irmão quem convence é o Espírito Santo pronto faça o seu trabalho bem direitinho pregue o evangelho e seja luz vocês sabiam que em atos 2 a igreja primitiva ia crescendo cada vez mais o número de novos convertidos porque o viver dela como luz exemplar atraia a atenção dos outros não é assim que está na bíblia e a cada dia o Senhor aumentava negócio sério vamos lá então a unidade da igreja eu coloco aqui que essa unidade ela não vem pelas atividades tem irmão que diz pastor nós temos que fazer muitas atividades para os irmãos se unirem tu pode fazer piquenique tu pode fazer pipoca tu pode fazer cinema tem irmão que é assim vamos fazer um cinema para os jovens vou levar mocidade no cinema aí sai tudinho quando dá fé tem até briga entre eles no ônibus vamos fazer um lazer para os jovens as irmãs unidas aí quando dá fé tem briga é uma falando da farda da outra é uma brigaiada é uma vai pregar e falando mal da outra aí a outra é fuxicando para a irmã tu viu a irmã não veio para o trabalho hoje a irmã ela não dá certo não é irmã esse ano nós tira ela em nome de Jesus ela não fica irmão eu nasci foi dentro de igreja aí quando chega aqui nasceste de novo anda já com Deus pertencia ao povo cascarel velha desgraçada que não presta para nada não é assim? é desse jeito irmão eu sei como é as coisas olha eu estou dizendo isso irmão não é porque eu quero estragar com as fadas das irmãs eu não quero estragar com o projeto do pastor eu estou dizendo isso é porque eu amo a obra de Deus e não pode ser feita de qualquer jeito nadinha 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 irmão eu sou diferente eu tudo eu sou diferente eu estou aqui no doutorado aí eu estou aqui assistindo a aula e o pau quebrando e aí pei 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 e aí eu só olhando aí eu fico só aqui eu pego aqui e eu filmando eu filmo a cara dele de todinho aí eu disse esse daqui ele querendo saber mas que é o professor pronto aí pronto eu tiro a foto dele aí o bicho aí o bicho esse eu estou aqui ele disse o bicho é antipático também só para dizer e fica aí pronto ó Zé você não vai falar nada eu disse não professor porque o que o senhor está falando aí eu concordo e em segundo lugar é porque os alunos aí os colegas eles estão discutindo um assunto que eu não estou vendo vantagem estou vendo vantagem e a G dizia que é bom você discutir um assunto só quando você vê que precisa de mudança pronto tem gente que fica é pastor e o anjo vai mudar o que na tua vida isso aí não é assim vai mudar o que na tua vida eu tenho que entender tem gente que é que é desse jeito aí tem irmã que fica nadinha nadinha a unidade da igreja o que mantém ela não são programas a unidade da igreja o que mantém ela não são festas a unidade da igreja o que mantém ela é a sinceridade em Cristo e a união promovida pelo Espírito Santo agora deixa eu dizer uma coisa quem faz o laço é o Espírito Santo agora quem promove quem conserva quem conserva quem conserva a unidade é você Efésios 4.2 coloca aí só para os irmãos terem uma ideia e aí eu vou encerrar aqui vamos lá rapidinho aí olha aí com toda a humildade epa para aí para aí para aí Jesus já fez o laço criou o corpo que é a igreja botou todo mundo lavado pelo sangue dele dentro da igreja agora tu entrou tu entrou na igreja mas para manter a unidade na igreja manter a unidade não é criar a unidade quem cria é o Espírito Santo para manter é tu sendo como? com toda a humildade humilde humildade do Espírito Santo sinceridade pronto quem quiser se amostrar que se amostra mas você está lá no corpo de Cristo na humildade é assim pode ser pastor pode ser doutor pode ser quem quiser humildade vai o que mais? e mansidão pronto você não pode ser bom de briga você não pode ser zangadinha viu irmã? baixinha zangadinha irmão não pode ser não mansidão tranquilidade amém não irmão vai dar certo vai dar certo meu irmão vai dar certo e agora eu vinha nesse estúdio de casais aí eu vinha lá desse local para a Bahia para pegar o voo e aí uma irmã disse assim para mim pastor o senhor se lembra da gente? eu disse mais ou menos nós estávamos o maior problema do mundo estava tendo uma briga e aí um pastor querendo tomar o nosso campo em uma briga e aí nós sem saber o que fazer o senhor encostou perto de nós o senhor encostou perto de nós nem tinha muita intimidade e o senhor disse assim olha se acalmem Deus vai abrir portas Deus vai melhorar a vida de vocês vocês podem pensar que estão perdendo hoje mas amanhã vocês vão ver e aí pastor tudo que o senhor disse foi verdade naquele momento eu comecei a ter paz é assim que é homem de Deus irmão a Bíblia diz que não havendo não havendo lenha o fogo se apaga então o homem de Deus a mulher de Deus você que é crente não pode porque tem irmão que fica botando em mais lenha seja manso seja humilde vamos resolver esse negócio aqui não é assim vamos tratar aqui no Tirirical vai para o inferno quem quiser porque tanto dia eu estou pregando a palavra de Deus e dizendo como é que é para ser crente e não é só isso não é vivendo o que eu prego aqui pela graça de Deus para ser exemplo pronto um crente aqui você nunca me viu eu chegar aqui na porta da igreja às vezes eu venho aqui à tarde ele está cheio de homem bem aí aí uns conversando eu só digo pate o senhor meu irmão pate o senhor meu filho pate o senhor meu filho pate o senhor aí eu vou para o meu trabalho eu chego aqui tem esse vigia tem não sei o que pastor o senhor já está sabendo eu descuido do teu serviço meu irmão você aqui não é pago para falar de vida de ninguém você é pago aqui é para vigiar cuide do teu serviço e aí pronto eu vou para o meu gabinete bora irmão o que tem aí para nós tratar hoje pastor tem a irmã fulana que vem aqui tem o irmão amém diga para entrar pronto é assim homem de Deus irmão além disso homem de Deus e mulher de Deus ele tem caráter pronto eu não me sento vocês nunca vão ver aqui às vezes eu chego aqui tem irmão pastor como é que está oh minha querida está bem como é que está lá como é que está o trabalho amém está bem e aí mãe a fulana me dá a notícia dela pergunte não porque aí é só para fuxico a irmã como é que está o irmão está bem o irmão está bem Deus abençoe é desse jeito vai dar certo em nome do Senhor Jesus amém a vitória é nossa pastor é porque a irmã não mas vai melhorar fala com ela lá dá uma ligadinha lá para ela você vai ver a bênção de Deus na vida dela dá uma ligadinha lá para ela vai ser uma bênção é assim que é o homem de Deus é a mulher de Deus é assim e mulher fuxiqueira é feia agora o homem fuxiqueiro eita que é feia demais meu Deus do céu é assim porque aí tem muita coisa vai lá o mansidão e o que mais? longanimidade longanimidade pronto é que nem a irmã o irmão ia para a igreja lá em Timon e aí ele todo calmo e a mulher disse assim ai meu Deus esqueci a chave meu bem não esqueci a chave ai meu bem a chave caiu bem aqui naqueles esgotos que tem aqui aí ela disse caiu aqui tu tem certeza caiu filho aí ele arregaçou as mangas aí meteu a mão no procurando a chave e a irmã procura direito aí pronto aí ela mexendo ô meu bem tá aqui a chave tá aqui no bolso aí ele tirou a mão do esgoto velho bora para a igreja lá na igreja eu lavo as mãos longanimo é eu se fosse eu eu me li mas Paulo disse que cada um tem um dom não é assim cada um tem um dom que tem gente que ama e a paciência é longan é longan ô pronto é assim aí é desse jeito mas é bom ser assim é desse jeito suporta olha como é que diz aí vocês lêem vocês tudinho não a igreja para mim encerrar lê e sai bem forte fazendo o que? suportando é suportar tem irmão que dia eu vou sair da assembleia que eu não topo com a cara do irmão é tu que tem que manter tem que ter humildade tem que ter mansidão ficar lá suportar rapaz tu é ruim mas ô Jesus faz eu amar esse bicho e até que tu ama aí de repente vai tirando tudo não é assim? às vezes você diz fulano é antipático olha pra cá quando você vê um crente dizendo assim fulano é muito orgulhoso fulano é muito antipático ele tem duas coisas ou ele tem inveja ou ele não conhece muito bem a pessoa porque só é bom se ele de fato conhecer a pessoa um dia um irmão no ônibus ele disse pra mim a gente ia numa viagem no ônibus por isso não é bom fazer pré-julgamento aí no ônibus ele nós fomos a viagem voltamos aí quando chegamos numa cidade ele pastor Zé eu quero lhe pedir perdão eu disse mas de que irmão lhe ofendia alguma coisa no ônibus? não é porque eu ficava lá em casa maldando do senhor eu dizia aquele neguinho é besta aquele neguinho é orgulhoso eu disse rapaz não digo um negócio desse eu nem te conheço eu disse pois é só pro senhor ver como é as coisas e aí você viajando aqui com a gente abraçando brincando ô meu pastor me perdoe então tem gente que diz assim fulano é orgulhoso fulano é antipático às vezes só porque ele não teve como falar não é não por isso que não é bom fazer julgamento precipitado espero conversar com a pessoa espere conviver com a pessoa aí você pode dizer fulano é antipático mas se tu só olhou pra ele só olhou pra ela não funciona ok? volta lá Léo pra gente encerrar aqui aí vocês observem vocês entenderam agora quem são os sete candeeiros de ouro quem são? vamos lá quem são? eu já ensinei aí irmãos quem são os sete candeeiros? as sete igrejas e o que é que tem dentro das lâmpadas do candeeiro? o azeite que é o espírito santo de Deus que é a luz para brilhar na terra essa é a essência da igreja pode passar Léo e aí eu encerro aqui as sete estrelas vocês sabem é um símbolo e as sete lâmpadas é a própria igreja só que aqui observem que depois que ele vê o candeeiro quem é que ele vê ele vê no meio? quem é que ele vê no meio? eita ele vê Cristo olha pra cá diga comigo a igreja não diga bem forte pra gente encerrar a igreja ela é igreja ela é vitoriosa ela vai pra frente porque no meio dela tem Jesus esse é o nosso conforto igreja aleluia ela tem azeite na lâmpada mas ele está no meio sustentando a igreja eu edificarei a minha igreja Mateus 16 17 18 e as portas do inferno não prevalecerão contra esse homem esse homem que está no meio lá vai ele é chamado filho do homem aspecto messiânico fala do homem porque Jesus tornou-se homem era o título preferido dele Daniel 7 13 também ele na visão Daniel vê esse filho do homem quando fala da vinda do reino ele tem vestes talares essas vestes talares aí que eu coloquei aqui na minha própria análise bíblica ela falava da veste sacerdotal e até os pés que falavam de dignidade cinto de ouro olha aí irmão como é que esse nosso Jesus está vestido aí sabe o que quer dizer isso aí destaca a posição elevada Jesus ele está no meio da igreja ele é o sumo sacerdote e ele tem posição elevada no meio da igreja quem manda aqui na igreja não é pastor ozel não quem é que manda aqui é quem é que tem posição aqui elevada pronto tem pastor que fica quem manda aqui sou eu em Corotá tinha um dirigente todo o culto ele dizia você não brinca aqui não que quem manda aqui sou eu todo o tempo aí um dia ele dirigia no culto era até na congregação que eu era da área que eu era pastor aí o homem entrou com a faca e ele dirigia no culto o dirigente que quem manda aqui sou eu aí ele bateu com a faca bem em cima do povo quem é o grande aqui aí o dirigente se sentou cadê não é tu aí ele não disse irmão o grande na igreja é Jesus é ele que está no meio e é ele quem sustenta a igreja amém